E a gente começa o BG repercutindo sobre as operações realizadas pelas forças de segurança nas rodovias que cortam o leste e o nordeste mineiro durante o carnaval. Olha o fluxo, como é que já tá cheio. Hã? É. Em Governador Valadares, os condutores precisam ter a atenção ao viajar pelas BR-116 e 259. Roberto Tomás e Flávio Mota trazem a reportagem completa aqui no Telão. Pode balançar. O trânsito foi intenso na manhã dessa sexta-feira. Véspera de feriado de carnaval na BR-116. O trecho é o principal acesso ao sul da Bahia e o condutor deve manter a atenção com os buracos em pontos específicos na pista. Já o viajante que preferiu o litoral Capixaba enfrentou o fluxo normal. A Companhia da Polícia Militar Rodoviária aqui na região leste de Minas abrange 58 municípios. Então, será realizada a operação em diversos pontos dessas cidades, com foco na prevenção de acidentes automobilísticos. E também a questão de fiscalização de crimes de trânsito e outros crimes atinentes à segurança pública. A Polícia Militar Rodoviária orienta sempre ao motorista viajar descansado, ter o veículo em boas condições de uso. E também a documentação do veículo está em dia. Nesse posto de fiscalização da BR-259, amanhã desta sexta-feira, é movimentada, como sempre, nessa operação carnaval, que vai até a quarta-feira de cinzas. É porque é bom, né? Fiscalizar, né? Ver se a gente está tudo direitinho, correto. Legal, boa, orienta bem. Muito importante para evitar acidente, chegar tranquilo, sem muita pressa. A Polícia Militar Rodoviária aplicou o teste do etilômetro em alguns motoristas que passavam pelo posto onde a operação foi realizada. No anel rodoviário de Governador Valadares, o reflexo do feriado prolongado foi nítido. O número de veículos aumenta os riscos. Esta família, que saiu de Belo Oriente, sentido ao Espírito Santo, se envolveu em um acidente na saída da curva da BR-259. A batida, sem vítimas, mas que atrasou a chegada ao destino. A gente tentou frear a tempo, mas só que o tempo de reação foi muito curto. Aí, infelizmente, aconteceu a colisão, né? Desse carro Fiesta na parte traseira da Fiat Strada. E, graças a Deus, não teve nenhum ferido, ninguém ficou machucado. Foram só danos materiais e a gente está feliz aí por ter essa notícia, né? De que ninguém se machucou. A falta de acostamento é preocupante e exige mais perícia de quem trafega pela 259. A Polícia Militar Rodoviária atua para garantir a segurança dos foliões e da população durante os quatro dias de folia. É importante os condutores terem consciência, porque o fluxo está bastante elevado, né? Tem a questão da cautela, atenção, prudência, né? Evitar de fazer ultrapassagens em locais proibidos aí, a fim de evitar acidentes automobilísticos aí durante esse período. É, e pra quem tá começando já a viagem, já tem aborrecimento de ter esse problema de batida, né? Vamos com calma, gente. Pra gente não chegar aqui segunda-feira, fica aquele rescaldo, né? De sangue na estrada. De sangue na estrada.